Flores horizontais, flores da vida, flores brancas de papel, da vida rubra, de bordel. Imaginários do jardim. Paula, Thelma, Ana, Mavi, Andrés, Dani, Dani, Ediglas, Alex, eu. Flores afogadas nas janelas do luar, flores carbonizadas de remédios, de taponas de pontapé, lúridas flores puras. Putas suicidas, sentimentais, flores horizontais, que rezais. Com Deus me deito, com Deus me levanto. Com Deus me levanto. Lírius Viniciari. Depois, cantar a água, fazer o chassão, tá? Veja o que é essa música que cantamos de Lael de Toalha. Tchau. Tchau.